olá meninas e meninos super novidade no canal essa já estão vendo pelo título ainda não vai ter confundido nós estamos de mudança eu vou virar a puyã porque vai ficar doendo assim vai explicar rapidamente gente o porquê o porquê da mudança eu vou mostrar as caixas chegou às caixas agora vou mostrar algumas coisas vocês vão conhecer o lugar que o ian vai falar o que é calma vou virar pra ele antes de mais nada gente o ian está gripado a garganta ruim ele pegou estava querendo me passar mas já tomei remédio não colou ele não está ativando ainda ele está com a voz louca então ele vai falar mas não sei como é que vai ficar muito som mas é porque ele está gripado a voz dele está a minha voz não está boa então e temos que correr vocês vão entender o porquê agora sim então gente vocês vão ver minha voz roca e baixa não tem como ficar mais alta que isso tá ela não vai ficar mais alta que isso por conta disso tá vamos lá nós estamos mudando para um condomínio é porque que nós estamos mudando para um condomínio e porque nós estamos mudando para apartamento dois grandes motivos primeiro grande motivo a gente tá dando uma guinada na nossa vida um recomeço na nossa vida meu e da débora tá um recomeço o ciclo é um novo ciclo é uma nova vida que eu ea débora estamos fazendo tamo vivendo e iniciando de novo então por conta disso nós resolvemos mudar mas né a segunda vamos dizer assim a segunda coisa é que influenciou a primeira muito louco isso né mas é vocês vão entender é que eu vou começar a trabalhar já começou é já comecei então além do meu trabalho online eu vou ter um trabalho fixo físico físico né presencial né e esse trabalho presencial é perto da onde a gente vai morar dentro do condomínio de apartamento exatamente então por isso por essa grande razão nós fizemos essa mudança louca mudança totalmente fora dos padrões a sair de uma casa para um apartamento que geralmente você faz o contrário você sair do apartamento vai para uma casa nós estamos fazendo o contrário está sendo uma casa para ir para um apartamento tá por conta do que porque eu vou estar trabalhando direto débora vai estar dentro do condomínio tem segurança tem tudo e ela consegue fazer as coisinhas dela lá sossegadamente eu no meu serviço perto qualquer coisa que aconteça eu tenho como vir correndo salgar fazer qualquer coisa entendeu então voltar praticamente a cinco minutos da onde eu vou estar trabalhando da onde eu vou estar morando então isso vai ajudar muito a gente em logística em tudo que a gente vai precisar vai ajudar pra caramba e a gente sempre fala quem sempre faz as coisas pautado em deus e oração tá é uma coisa que eu ea debora sempre fizemos desde sempre e isso não deixou de ser de novo pautamos essas escolhas dentro de orações a gente orou pediu a deus deus mostrou é uma coisa muito louca é isso que eu ia falar agora é assim ó foi uma do ladinho da outra é isso puf no outro dia é isso aqui puf no outro dia aí a outra apartamento saiu na hora uma coisa muito louca é literalmente a gente falou de manhã de noite nós já tava com o apartamento já arranjado gente o apartamento o apartamento é lindo vocês não tem noção tá lindo eu vai ter uma coisa naquele apartamento tem várias coisas naquele apartamento que eu tô aqui tem uma coisa naquele apartamento além de um ponte não vou ficar triste com o ponte não vai ter um ponte mas tem uma coisa naquele apartamento no banheiro no banheiro no banheiro é mais legal na sala também na sala também vocês não tem ideia o que vai acontecer mas vão deixar vocês com curiosidade porque vocês só vão saber na hora que a gente mostrar é a gente uma coisa legal não vou entender se a gente falar uma coisa legal que vocês vão tá vendo bastante é a família do Ian ali porque a maioria deles moram tudo ali é literalmente condomínio da família dele vou ter que mudar o nome do condomínio lá é minha mãe tá num bloco junto com a minha irmã e minha sobrinha meu sobrinho que vai ser pai tá no outro bloco e a minha outra irmã no outro bloco com o parido dela e a filha dela e agora a gente e agora a gente outra então é tipo assim acho que são 12 blocos se eu não tiver enganado são 12 blocos 4 estão na minha família literalmente tá tudo ali tudo pertinho tudo em ordem e é uma coisa legal também nessa parte da gente tá em família e acontecer alguma coisa a gente tem como socorrer todo mundo tá tudo legal tá tudo interligado ali na naquela cidade daquele condomínio isso vai ser muito legal mesmo legal para caramba mas o apartamento é muito lindo nossa senhora como nós sabemos né que a pessoa que nos alugou assiste ai danilo esposa a gente é a esposa a esposa do danilo né então danilo abraço aí pra você meu amigo muito obrigado a gente se empate que esse mais super gente boa a gente é feliz e pode ter certeza assim que a gente mudar tiver tudo organizadinho você vai lá para comer um bolinho tá é já tô devendo bolo para portaria a menina e agora você que quando o mundo aqui que se quer ajuda tudo que eu vou lá vai se dar bem para o bebê viu todo mundo cheirinho vai começar a passar assim pelos condomínios vou levar na porta vai dar uma encrenca no mundo que a gente faz e sobra você não tem ideia é mesmo não vai sobrar mais nada vai faltar agora se duvidar vai faltar o negócio vai ficar muito bom e agora nós vamos organizar as coisas então esses vídeos quando forem ao ar né já deve ter mudado já a gente já mudou não vai ser assim também porque é tipo não vai ser tipo assim acho que o intervalo de uma semana e meia duas a gente vai ter que ter espaço pra pôr internet também que é rápido né tudo rápido mas se organizar gente eu tenho um vídeo antes desse pra pôr pra vocês pra dar notícia vai ter as receitas talvez eu libere antes das receitas pra vocês entrarem de acordo é ou eu deixo as receitas pra vocês não ficarem bugados que eu vou estar nessa casa não vai ter nada a ver melhor melhor liberar eu vou deixar as receitas normal seguindo pra vocês vocês vão começar a acompanhar o apartamento dali em diante pra ficar legal até da pia vai ter passeio com nas folga do iam e vai trabalhar dois de noite dois dias de dia e duas folga nas folga dele já vai tá passeando no mercado não tá filmando tá fazendo um monte de coisa monte 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 como a gente disse é um novo ciclo é uma nova etapa é um novo tudo tá é vai totalmente novo e vamos seguir em diante nessa casa a gente viveu muita coisa eu não quero chorar porque nessa casa o canal da bian nasceu nasceu então eu tenho um carinho por esse lugar foi onde deve criou crescer o canal onde vocês conheceram no pão várias pessoas passaram por nossa vida engravidar nessa casa chegando com 100 mil milhão de inscritos tudo aqui a gente é muito grato também ao dono dessa casa nossa super grato o encerro do meu pão foi ele que levou não tem o que fala do elcio e da roberto a gente nada então a gente também é muito grato a eles também dessa casa muito só que se encerra um ciclo que eu falei pra minha mãe nessa casa a gente tá encerrando um ciclo vai ficar as coisas todas que a gente fez meu canal placas né do milhão de cem mil a gravidez momentos que a gente viveu tudo lutas que a gente passou aqui dentro bastante tudo mas agora a gente vai começar um novo ciclo agora é um novo lugar uma nova oportunidade para a vida da gente tudo tudo novo tá gente tudo como deu a gente na frente que a gente tudo foi e deus e deus vai poder conseguir fazer isso pra gente de novo vai conseguir e como a gente falou tá tudo faltado em oração e deus oração e deus é sempre é é que eu posso dizer é joelho no chão orando pedindo abençoando falando se for pra ser vai ser é simples não tem segredo muitos vão perguntar mas como assim acredite peça fale com deus vocês vão ter a resposta gente e acredite a resposta vem é verdade se é pra sim ou se é pra não a resposta vem é incrível como vem eu nunca vi coisa igual desde que a gente começou esse novo ciclo a gente tá só orando pedindo a deus por ano pedindo a deus e a coisa tá fluindo como a gente pediu como a gente quer é uma coisa muito louca muito louco mesmo então agora gente vamos lá pra vocês eu caminho eu filmei pra mostrar pra minha mãe para as meninas é o caminho chegou para entregar as caixas saco bolha isso tá dentro do pacote do caminhão que eu fechei isso já tá dentro do pacote nesse valor o saco bolha aquele papel filme as fitas nas caixas foram 60 caixas não sei se tem 60 ali mas deve ter mas ele vai dar uma gigantes aqui ensinou como que fecha só pra gente tira também pra gente fina nós vamos deixar aqui também vocês vão ver na mudança não ao caminho não tava marcado mas tá no uniforme dele mas eu vou deixar aqui embaixo pra você deixar aqui embaixo pra você que tá sendo top show de bola são super gente boa não tem o que falar olha incrível o atendimento deles é verdade eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui terça-feira a gente vai saindo lá na p fazer faxina não sei se eu vou estar mostrando nesse vídeo eu acho que não vai ter nesse não vai dar no outro nesse vocês vão ver um pouco da organização já tá dando seis minutos vou mostrar as caixas a gente organizando algumas coisas a gente vai ficar então no próximo vocês já vão ver o apartamento a gente guarda roupa a gente não vai levar não vai caber por conta de 30 centímetros é literalmente uma régua então a gente vai deixar pro dono da casa aí vai dar uma meia aqui vai entrar em negociação porque a gente não conversou se ele não for querer a gente vai vender a estante da sala a gente não vai levar porque lá tem o painel que é do dono da casa então não adianta levar a estante a gente vai tirar as coisas a primeira coisa que a gente vai tirar da sala é as coisas da estante para poder tirar foto e vender que a gente tá vendo muita gente no instagram que a gente tava vendo já também sabendo da mudança algumas pessoas mas não sabia para que era que é para o apartamento exatamente agora vocês sabem para que que é você sabe que é pop para que vocês continuem torcendo por debia sempre desejando coisas maravilhosas que vocês desejam e a gente quer mostrar continuar mostrando a nossa vida nossa realidade para vocês isso como a gente sempre fez né sinceros aqui transparente para vocês sempre vamos que vocês acompanhe esse novo ciclo de debia o ian vai trabalhar a gente vai participar dos vídeos normal as receitas eu vou gravar quando ele tiver folga as vendas online continuam não parou nada as vendas online de continua continua natura magazine e vai ter uma novidade é mesmo aquele lado aquele lá mesmo o s o s então vai ter uma novidade aí para vocês tá então vou botar com os três segmentos muito bom de vendas online para trazer para vocês aí também fora algumas resenhas é tem muitas resenhas para a gente fazer muitas vezes vocês vão entender depois tem um novo ciclo com muitas novidades muitas novidades muita coisa bastante coisa para você vai ter muitos vlog vai ter passeio vai ter receitinhas magnifique vai ter maldade muita maldade maldade não vai deixar desistir pelo contrário vai aumentar e vai ter mais gente provando dos vídeos provavelmente é provavelmente vai ter muito mais gente vai fazer aqui deixar filmar não vai comer não você não vai comer você vai comer no pressão não vai comer com etc coisa foi boa coisa assim e a família família e aí ó e aí ó a gente bem vindos ao o novo ciclo uma nova etapa da nossa vida uma nova tudo é literalmente renovamos com deus na frente na nossa vida sempre 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 com deus tá só vou mostrar as caixas bora lá pois vai ser time lapse só que acelerando algumas coisas e algumas coisas e bora gente a gente organizou aqui tudo isso aqui de caixa o varal tá que é a roupa que entra e sai seca eu vou dobrando tô sem parar de lavar roupa porque lá depois eu não sei né eu vou ter um tempo ainda para ir atrás das coisas para mim lavar roupa lá então aqui tá as caixas que tá uma zoninha boa ali ó tá o negócio do saco cadê as fitas a fita e cadê aquele negócio do aqui ó gente só que tudo tá incluso isso saco bolha aquelas fitas e as caixas né incluso no pacote coisa que eles falaram gente foi pesado para reforçar tipo duas três vezes embaixo mas só a gente ver ó papelão é grosso é verdade ó é porcaria não é bem grosso e a gente vai começar pela estante por conta de querer vender estante gente então a gente vai ter que tirar os livros a gente vai embalando e vamos organizando ó gente os livros a gente tá pondo aqui nesse só que ele não gruda será que tem que pôr uma fita acho que não né ó a gente tá pondo aqui aqui vai ficar os livros de receitinha o dono veio trazer porque ele tava pintando gente o apartamento tá lindo é nosso foi óbvio é nosso que a gente vai morar né é agora temos o nosso apego agora é nosso estamos com a chave na mão agora já vou pôr meu chave novo aqui é eu por quê meu chave foi eu do Rio de Janeiro e já vou pôr meu aqui já vou pôr meu aqui é quando tem que ver as chaves quais são porque um dia vai ficar com uma eu vou ficar com uma né é não tem como né não sei não sei não sei são duas são duas viu pode ver que separar ah secou